Fala nação, está no ar o boletim do Botafogo, ao meu lado aqui o nosso lateral esquerdo Jean Vitor para falar sobre essa partida, o Botafogo que já começou a sua preparação desde a segunda-feira é isso mesmo, o Botafogo chegou aqui por volta de duas horas da manhã na cidade de São Paulo onde já atuou diante do Corinthians, perdeu por 2x0, uma boa partida da equipe do Botafogo o resultado acabou não vindo, chegou de madrugada em Ribeirão Preto na segunda tarde já teve trabalho com bola para os jogadores que não atuaram 45 minutos nessa partida já o restante do elenco fez um treino regenerativo aqui nas dependências do Estádio Santa Cruz como eu disse o Jean está aqui para a gente bater esse papo, nesse boletim Jean, pouquíssimo tempo de trabalho, o Botafogo chegou na madrugada como eu já disse e ainda assim já teve que fazer esses treinos, principalmente hoje nessa terça-feira o Tricolores já treinou com bola, mas como é que é para vocês atletas lidar com essa sequência de jogos um atrás do outro? é, a gente sabe da sequência, uma sequência de jogos que são bastante pegados exige bastante da gente e é isso, a gente tem esse treino de vídeo para fazer os ajustes necessários o Paulo conversando ali, para a gente ajustar para a próxima partida que é amanhã contra o Ituano uma partida muito difícil, uma partida muito importante para a gente e a gente conta com o apoio do nosso torcedor que possa vir nos apoiar nessa partida super importante na sequência do Paulistão e foi o que eu falei, a gente está aí ajustando todos os detalhes para a gente fazer uma grande partida e sair, se Deus quiser, com a vitória essa grande partida que o torcedor está esperando também do Botafogo, mas sabe que não vai ser fácil o Ituano, apesar da campanha, é um time sempre complicado de se enfrentar trocou de treinador ainda, vai vir com um treinador interino mas é um jogo bem complicado, né Gil? Sim, como todos os jogos do Paulistão, a gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Paulista então a gente espera aí bastante dificuldade mas a gente está trabalhando aí firme e forte e todos empenhados aí para conquistar a vitória está aí, né, então o apoio do torcedor, né chamar o torcedor para poder ocupar as arquibancadas aqui do Estádio Santa Cruz o Botafogo tem uma boa média de público jogando em casa e o torcedor é muito importante que ele possa comparecer nessa quarta, né Sim, com certeza, a gente conta com o apoio, com a presença de todos vocês para ajudar a gente aí nessa partida de amanhã, às 20h30, aqui no Santa Cruz a gente conta com o apoio de todos vocês Está aí, esperamos então você, torcedor, aqui no Estádio Santa Cruz para poder apoiar os nossos atletas rumo aos três pontos